O projeto Forma-se um Campeão da Academia de Karatê Pequeno Dragão já atende atualmente cerca de 60 alunos e a partir de hoje abre vaga para mais 20 atletas aptos a participarem de campeonatos. A partir de hoje então você pode estar procurando o Sensei Silvio Roberto ou o Sensei Ícaro para matricular o seu filho de 9 a 16 anos de idade. Sensei, esse projeto ele ajuda muito principalmente famílias carentes, né? As pessoas que não tem condições de estar pagando a academia para o seu filho, essa é uma grande oportunidade. Com certeza, por isso que nós fizemos o projeto já, começamos há 13 anos pensando nisso aí, dar acesso a crianças que não tem condição financeira de estar pagando a academia, poder praticar um esporte a poder estar participando das competições a nível de estado. Tanto que nós já levamos até atletas do nosso projeto, já foram campeões brasileiros e campeões pan-americanos. Então como fazer para participar? O que os pais devem fazer? Deve procurar aqui na Academia Pequeno Dragão, das 8h ao meio-dia, das 2h às 9h da noite, comigo ou com o Sensei Ícaro, que é o funcionário da academia. Quais os critérios? A criança tem que estar estudando em escola pública e não ter condição de pagar a mensalidade. Basta trazer a cópia do documento da criança e trazer aqui. Lembrando, essas vagas são crianças de 9 a adolescentes de 16 anos para compor a nossa equipe de competição. A criança tem que mostrar interesse e tem que ter aptidão física para o esporte. Inclusive, nesse ano, tem mais 3 fases da etapa estadual que essas crianças já vão participar desse campeonato. Com certeza. Lembrando, quem quiser trazer seus filhos, a participação no estadual, quem participa do projeto, é obrigatória a participação. A primeira fase do estadual será só em junho, na cidade de Colorado do Oeste. Depois, em agosto, em Alvorada do Oeste. E em outubro, na cidade de Paraná. São 3 fases. Nós somos os atuais campeões estaduais com 10 títulos, 9 anos consecutivos, e vamos em busca do nosso 11º título esse ano. Esses atletas que estarão iniciando, qual o tempo necessário para poder participar da competição? Somente esses meses já é o suficiente? Com certeza. Já levei aluno com 30 dias para a competição. Vamos ter um prazo bem hábil para praticar essas crianças, praticar o esporte, estar apto para competir e buscar resultado, com certeza. O atleta que é hoje patrocinado pelo projeto, ele paga alguma coisa ou não? Não. Os atletas que participam do projeto Forma-se, um campeão, não tem despesa nenhuma na academia. Não paga pelo treinamento. E mesmo quando tem exame de faixa, não paga pelos exames de faixa. O treinamento é totalmente gratuito. Agora, nos campeonatos, tem uma despesa? Sim. Os projetos, os alunos do projeto, quando vai para o campeonato, o pai tem que arcar com a despesa da viagem dele, da inscrição, que não fica tão caro. Nós já temos esses valores disponíveis, mas só será pago na época. Ou pode correr atrás de um patrocínio também. Não é obrigatório pagar do bolso, se caso ele conseguir um patrocínio. Sensei, as vagas, as 20 vagas, estão abertas para meninos e também para as meninas, né? Com certeza. Meninos e meninas. Nós temos grandes campeões aqui da academia, principalmente das mulheres. A Gislaine é uma delas, que foi medalhista no Brasileiro ano passado. Então, venha fazer parte da nossa família Pequeno Dragão e se tornar um dos grandes campeões do estádio de Rondônia. Qualquer dúvida, pode entrar em contato no telefone comigo no Oi, 84325548 ou no meu zap 999969618. Legenda Adriana Zanotto